Olá, minhas gatonas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast na Atitude, onde vocês sabem, a gente convida profissionais da área da beleza que são fodas e que realmente fazem acontecer. Então, pra você que tá no nosso aplicativo, não esquece que sempre depois do nosso episódio, a nossa convidada grava um recadinho especial pra você. Então, terminando de assistir o podcast, vai no aplicativo e vê o recado que ela deixou especial pra vocês lá, tá? E ó, eu sempre gosto de falar que a gente costuma trazer pra vocês vários conteúdos que consigam agregar na vida de vocês. E o conteúdo de hoje, a convidada de hoje é totalmente diferente do que vocês estão acostumadas a receber por aqui. Ela vai trazer uma história de vida muito legal pra vocês poderem se inspirar, continuar no mundo das unhas e o mais importante de tudo isso, ela vai trazer um conteúdo que muitas de vocês ainda não sabem nem por onde começar e eu tenho certeza que o que ela vai falar pra vocês aqui hoje vai conseguir mudar a realidade de vocês daqui pra frente. Então, eu sempre peço pra que vocês deixem um like, comentem, se inscrevam no canal, porque assim a gente vai conseguir produzir cada vez mais conteúdos e convidar cada vez mais pessoas de muita relevância no nosso mercado. Hoje a gente tem a honra de receber aqui, Gatonaz, uma convidada muito especial. Ela é produtora de conteúdo e influencer na área de gestão financeira pra nail designer. Ela tem 44 anos, ela é nascida e criada em São Paulo, capital. Ela já foi gerente de contas na área da previdência complementar e ela é mãe do Arthur de 11 anos e do Benício de 7 anos. Eu conheci ela hoje pessoalmente, já acompanhava um pouquinho, é um pouquinho de tempo o conteúdo dela. Vocês vão amar. Hoje eu estou com a Silvia Durans, mais conhecida como Divina. Seja muito bem-vinda. Eu vou te chamar de Divina, às vezes de Silvia. Então, é um prazer receber você aqui na Nath. Eu tenho certeza que o que você vai contar hoje pra gente, tanto de história como de experiência de vida, vai agregar muito pra quem está assistindo. Sempre quero reforçar, ela veio sem cobrar absolutamente nenhum cachê. Ela teve uma tratativa de muito respeito com a nossa equipe, muito receptiva com o convite e muito ágil. A gente convidou, a gente já conseguiu agendar e que bom que deu certo. Porque a gente já está conversando há uma hora antes de entrar no podcast e eu acho que vai ser enriquecedor esse conteúdo pra vocês. Então, mais uma vez, Divina, muito obrigada. Obrigada a eu. Fiquei muito feliz com o convite. Achei o projeto muito lindo. Tá aqui na Atitude, assim, achei fantástico, né? Conteúdo, além de somente mostrar produtos, além de mostrar somente unhas, né? Conteúdo que vai contribuir pro crescimento da profissão. Eu acho isso muito lindo, assim. Adoro esse tipo de projeto. Tá muito alinhado com o meu projeto também, né? E muito feliz pelo convite, muito feliz por estar aqui. É o meu primeiro podcast e eu tô super feliz de ter dado tudo certo e a gente conseguir combinar pra que tudo funcionasse. Show de bola. O que eu queria perguntar, como você entrou nesse mundo das unhas e há quanto tempo faz isso? Meu primeiro contato com serviços de unha de gel foi como cliente. Eu trabalhava em banco, né? E eu tinha cargos importantes, reuniões importantes, eventos importantes e eu tava sempre de unha comida, né? Sempre de unha roída. Você rola unha até hoje? Até hoje. Se eu ficasse em alongamento, eu roo unha. E aí, eu achava que isso passava uma sensação pras pessoas ali, né? Do meu trabalho, as pessoas que estavam comigo no ambiente corporativo ali de que talvez eu fosse uma pessoa insegura, né? Porque roia unha tem essa questão, né? De parece que é assim, ansiedade tal. E eu tinha vergonha, sempre muito bem arrumada, tal, e com a unha super roída, né? E aí eu comecei a fazer, na época era porcelana, né? Alongamento de porcelana e aí eu ficava sempre com a unha bonita, tal. Então, esse foi o meu primeiro contato, né? Depois de um tempo trabalhando no ramo financeiro, eu teve uma fusão numa empresa, eu acabei me desligando e recebi vários convites pra voltar a trabalhar em outras empresas, mas era um trabalho que eu amava, que eu era muito bem remunerada, mas eu não tinha vida pessoal. E tava chegando naquela fase, assim, seis anos de casada, eu queria começar a pensar em construir uma família, e quando eu olhava pros modelos de família das minhas colegas de trabalho, aquilo não me agradava. Eu sempre olhava praquilo e falava, mas isso não vai funcionar pra mim. É um preço alto no mundo corporativo, né, Silvia? É muito bom, você cresce muito, assim, profissionalmente, financeiramente também, eu ganhava muito bem, eu era muito bem remunerada, mas eu olhava aqueles formatos de família, eu falava, não é o que eu sonho pra mim, eu não sonhei com esse formato de família. Funcionava pra elas, porque elas viviam dessa forma, mas pra mim, tava muito claro que não era o que eu queria. E aí eu comecei a começar, né, comecei a pensar, poxa, quando que eu vou ter filho, aquela coisa, né? E aí foi quando aconteceu essa fusão que eu me desliguei e eu falei, eu não quero voltar mais pro corporativo. Engravidei, tive meus filhos, meu marido é advogado, eu comecei a cuidar da gestão do escritório dele, né, fazer o que eu sabia fazer muito bem, que é o que eu faço até hoje, que é o que eu amo. E eu comecei a cuidar da gestão do escritório de advocacia dele, e assim eu fui uns tempos. Então, eu trabalhava um pouco e cuidava das crianças, aí tive meu segundo filho. Quando meu segundo filho fez dois anos, eu falei pro meu marido, eu gostaria de retomar um antigo projeto, que é empreender, né? E eu queria empreender no ramo das unhas. Ah, você já tinha isso muito definido? Eu queria, porque como eu era usuária de unha de gel há muito tempo, tava iniciando aquele conceito de esmalteria, porque até então, o serviço de unha, ele era oferecido dentro de salões. E eu sempre fui muito incomodada com barulho de salão, até hoje eu sou aquele barulho de secador, tal. Secador, que as pessoas falando. É, e aí eu falei, puxa, tá vindo agora esse conceito de esmalteria, eu morava ali perto da Paulista, e aí tinha, lá, tava abrindo, né, tava começando, então eu achava bonito os espaços, e eu falei, nossa, que legal, que moderno, né, tem um espaço só pra fazer a unha. E aí eu falei, poxa, eu queria, né, retomar, né, eu lá atrás, quando eu me desliguei das empresas, eu queria montar uma esmalteria, mas, enfim, acabou, acabei deixando o projeto pra lá, e falei, queria voltar, né, queria retomar isso, tal. E comecei a ver como que eu ia fazer isso. Fui fazer um curso de manicure, pra entender como que funcionava. Eu sempre fui assim, gente, se eu vou empreender naquela, naquele ramo, por mais que eu não vá executar aquela função, eu gosto de aprender. De ter pelo menos uma noção de como funciona. Pra vocês, como funciona, né, é difícil você criar um projeto se você não entende tecnicamente daquele assunto, pra mim não funciona. Então eu fui fazer um curso de manicure e tal, e aí eu comecei, fiquei sabendo que tinha uma feira, né, Feira Hair Brasil, não lembro qual que eu fui, Built Hair ou Hair Brasil, fui na feira, e lá eu vi o estande, né, um estande de uma marca de produtos pra nail designer, fui olhar as meninas fazendo... Que na época só tinha eles, né? Só tinha eles, né, assim, foi os que iniciaram os produtos, né, pra nail designer, né, e eu usava também, já usava alongamento em fibra de vidro, aí já tinha ido pra fibra de vidro, fazia como uma profissional em São Paulo, e quando eu vi a marca, eu lembrei do potinho que eu vi na mesa dela, eu falei, isso aí é a marca de produto que ela utiliza, né, tal. E tinha umas meninas fazendo unha ali, e eu fui olhar, né, fiquei lá olhando, vendo como que elas faziam, tal. Tava meio, assim, interessada pelo universo, né, quando a gente inicia, a gente quer saber muito, né. E aí eu fiquei lá parada, e o proprietário dessa fabricante, né, dessa fábrica de produtos, me abordou e falou, né, essa daqui de São Paulo, tá, não sei o quê, poxa, eu tô procurando um lojista, que aqui não tem onde comprar produto. Eu falei, ah, realmente, a moça que faz a minha unha, né, o designer que faz a minha unha, ela fala que é muito difícil de encontrar produtos, poxa, a gente tá em São Paulo e não tem uma loja. E a gente não tinha, igual tem hoje, essa internet, essa venda online. Não, o e-commerce não era o que é onde, né, não era. Então, assim, era muito difícil. Ela já chegou, ainda comentei com ela, ela já chegou a desmarcar comigo, porque não tinha produto. Nossa. E ele falou, nossa, eu tô buscando uma pessoa que queira empreender e queira abrir uma loja aqui em São Paulo, né, aí eu falei, ah, eu queria saber como é que funciona, né, aí sentei pra conversar, ele geralmente tem um escritorinho, né, aí sentei, ele me falou qual que era o investimento inicial e eu tinha essa grana guardada, porque eu me desliguei, eu fui guardando, rescisão, fundo de garantia, todas aquelas coisas, eu guardei a grana e eu tinha aquela grana guardada. Aí eu falei com o meu marido, falei, poxa, pode ser aqui, né, uma oportunidade é dentro do ramo Nails, mas não é uma esmalteria. E aí, bom, fiquei pensando naquilo e tal, ele me chamou depois, a gente foi pro Rio de Janeiro conhecer a fábrica, a gente foi ler contrato, que eu sou aquela pessoa que lê até a letra muda do contrato. E eu sou assim mesmo, eu leio, eu leio, né, fui lá pra analisar contrato, condição comercial, não sei o que, não sei o que, e fechei. E aí eu abri a minha loja, a minha loja, ela existiu até 2021, era uma loja somente de produtos pra nail designer, em São Paulo, durante muito tempo, eu fui a única lojista, né, do estado ali, da capital, e era uma loja que tinha todas as marcas, muito assim, oferecia muitas comodidades, forma de entrega. Depois da pandemia, eu sempre fui meio assim, visionária, assim, com algumas coisas, né, e eu sempre olhava pra minha cliente pensando, tá, mas será que eu posso melhorar a vida dela? Além do produto, o que que ela tem dificuldade, né? E aí eu comecei a identificar que elas não tinham como vir buscar produto. Sim. Porque São Paulo é muito grande, elas tinham que atender, a maioria trabalha sozinha, não tinha, assim, uma funcionária pra deixar o espaço pra vir, então elas vinham com muita pressa, né? E eu sempre gostei de conversar, né? Então eu sentava pra conversar, eu explicava os produtos, porque lembra que eu falei que eu faço os cursos, sempre pra entender tecnicamente aquilo? Quando eu me tornei logista, eu fui fazer curso de Neo Designer, então eu sabia usar os produtos, né? Pra que serve cada um, pra que serve pra cada um, exatamente, porque que não deu certo, então eu gostava de dar essa consultoria ali pra minha cliente, eu achava isso um diferencial e realmente era, não queria só um produto ali na prateleira que a pessoa fosse comprar, né? E aí eu tinha a minha loja, eu dava todo esse respaldo, ali essa consultoria, explicava sobre os produtos e as pessoas me pediam um curso, porque também não tinha. Se você quisesse fazer um curso, tinha que ir até o Rio de Janeiro, é o único lugar que tinha. E nem tinha essa onda de curso online, né? Não tinha, não existia nada disso. O online praticamente não existia, era Google, só isso que existia na época. Inclusive a gente nem podia imaginar que daria pra fazer um curso online de alongamento de Uber. Era algo assim, imagina, não tem, impossível. Como que vai aprender, né? É. Tá. E aí eu comentei, né, com o proprietário, falei, olha, as pessoas estão pedindo treinamento, pra quem que eu direciono? Aí ele falou, você não quer abrir um centro técnico em São Paulo? Caraca, quando... Porque não tem também. Não tem. Aí eu falei, ah, eu quero, mas assim, eu não sei fazer unha muito bem não, tudo bem, a gente te forma. Então eu fiquei fazendo vários cursos lá, me formei em instrutora. Que legal. Então eu entrei nesse mercado, primeiro como cliente, depois como empreendedora, proprietária de uma loja, e aí o Mercado Neus foi me conquistando, e eu acho que muitas pessoas entram assim, né? Entram com um objetivo. E aí de repente já tá em outro. E tá submersa, né? Porque realmente é um mercado assim, é muito bom, é agradável, é gostoso de fazer unha, né? É você pegar um produto. Você troca com muitas pessoas. E acho que assim, a criação, né? Porque Neodesigner, ela é uma artista, né? Ela pega um produto em formato de gel e transforma numa unha. É verdade. Então assim, você transforma uma matéria-prima, né? Então, eu comecei a ministrar cursos, presenciais, tinha o meu centro técnico e a loja funcionou muito bem durante muitos anos. Quando as clientes chegavam pra comprar os produtos, tinha alguma coisa que me chamava atenção. Eu ainda não tinha esse olhar que eu tenho hoje pra profissão. Eu era proprietária de uma loja e instrutora Neus. E fazia unhas em modelos. Atendimento de mesa eu nunca tive. Mas tinha uma coisa que me chamava atenção. Elas chegavam sempre com muita pressa porque tinha cliente esperando com às vezes uma lista grande de produtos que elas queriam comprar, né? Pra fazer tipo assim uma comprinha assim pra mesa, assim. E aí eu ia colocando a hora que somava às vezes dava mil reais, né? Porque mil reais assim pra comprar uma quantidade não é tanto, né? E aí eu fazia conta daí algumas falavam assim pra mim. Ai, não vai dar pra eu levar tudo não. Tira. Tira. Eu vou levar só o gel. Aí eu falava, mas você pediu o primer. Você falou que tava acabando o seu primer. É, mas hoje não vai dar não. Mas você não vai ter como fazer, né? Aí eu falava, como que ela vai fazer unha sem primer, gente? Essa moça é diferenciada. E aí aquilo ficava me chamando a atenção. Mas peraí. Se ela vem com pressa porque ela tem agenda cheia e tem muito cliente... Ela tem que ter dinheiro pra comprar o produto. Ela tem que ter dinheiro pra comprar o produto. porque ela já comprou esse produto mês passado e ela fez unha. Então esse produto já virou dinheiro na conta dela, certo? Ele não é mais produto, ele é dinheiro. E como que ela não tem dinheiro pra comprar o produto? Não fazia sentido pra mim. O produto não fechava? Não fechava. Mas, de novo, eu tava com aquele olhar de lojista, né? E de instrutora Nails e assim foi durante anos. Conversava e sempre apareceu esse assunto. Tô com muita pressa. Me ajuda. Me ajuda a escolher rápido. Eu tô com muita pressa. E aí na hora de pagar, tira produto que eu não tenho todo o valor. E aí aquilo não fazia sentido pra mim e eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça durante alguns anos. e foi assim que tudo começou. E você, em que momento falou não, não é mais loja, eu vou continuar ou ministrando os cursos ou vou trabalhar nessa questão da internet, de trazer o conteúdo? Nath, as coisas na minha vida parece que é assim, minha vida parece que é um escorregador. Poucas coisas são intencionais. Parece que as coisas vão acontecendo. Vai acontecendo. Vai fluindo. Vai fluindo. Quando veio a pandemia, eu tinha a loja ainda, né? E a gente foi pego de surpresa porque assim, avisou um boato, saiu um boato numa quinta e numa sexta, fechou tudo. Sem previsão de abertura. A gente achava naquele primeiro momento que era 45 dias. Eu lembro da gente estar fechando as coisas da loja assim e tinha um frigobar e as minhas funcionárias falaram, o que a gente faz com as coisas que estão no frigobar? Aí eu falei, ai, acho que joga fora. Requeijão não vai durar 45 dias aberto. A hora que a gente voltar vai estar tudo estragado. Vai estar... Joga fora. Olha isso. A gente achava que era 45 dias. Sonho, né? Inocente. E aí eu... Saímos, né? Eu peguei as coisas da loja, levei algumas coisas para a minha casa porque eu falei, poxa, se alguém precisar de algum produto, eu não tenho onde comprar. Eu vou levar para a minha casa, eu dou um jeito, né? Eu sempre ficava muito pensando assim na minha cliente, sabe? Poxa, ela confiou em mim, comprou em mim lá atrás quando ela não me conhecia e agora eu quero continuar ajudando essa pessoa, né? Ver o que eu posso fazer por ela. Eu peguei algumas coisas, levei para a minha casa, dei férias coletivas para as funcionárias e fiquei com todos os celulares para mim. Ai, amor. E aí começou algumas querer comprar porque algumas pessoas estavam conseguindo atender uma cliente ou outra em casa. E teve muita gente que não parou até porque tinha que sobreviver. E a gente também eu nem questionava, gente, porque era questão de sobrevivência. Não tinha muito também o que questionar. A gente sabia que existia o risco do Covid, mas o risco também de não ter o que comer. Acho que também uma coisa não tinha pior, entende? Eu tinha que escolher o que dava ali. E aí eu comecei, eu tinha já um perfil no Instagram onde eu anunciava os meus produtos, só fazia isso. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre marketing. Acho que todo mundo na pandemia quis fazer algum curso. Parece para a gente se sentir viva, assim, produtiva, sabe? E aí eu comecei a fazer alguns cursos de marketing e eu falei, puxa, agora como que eu vou falar de produto? Ninguém está comprando produto, né? E ainda tinha um pouco daquela questão do julgamento, nossa, tentando falar de produto e as pessoas... Querendo vender no momento da pandemia. Então eu sentia um pouco dessa questão do julgamento e eu entendia porque realmente era uma preocupação de pessoas morrendo. Então eu comecei a falar, puxa, lembrei daquelas moças que iam lá comprar, que tinha agenda lotada e não tinha dinheiro e eu falei, cara, o que essas pessoas estão fazendo agora? Elas devem estar com muito desespero, assim, né? Sem reserva, sem saber quando volta. E aí eu falei, poxa, se eu criasse alguns conteúdos, né? Eu sei fazer isso tão bem, né? Eu sou uma pessoa que eu estou aqui, eu estou fazendo conta de, nossa, será que isso daqui dá lucro? Esse restaurante aqui custa, acho que não dá lucro não. Eu sou assim, é automático. Eu não consigo separar, não tem duas pessoas aqui. Tem uma pessoa só e tem esse raciocínio de gestão financeira. Eu acho que chega um momento da carreira que é assim mesmo, né? Aquela profissional já virou a pessoa, né? Então, o meu raciocínio era sempre voltado para isso. Então, para mim, não era esforço nenhum falar desse assunto. Eu falei, poxa, eu podia começar a falar, né? Um pouco como que elas fazem uma reserva, quanto que custa o produto, mas quanto que rende. Para precificar um produto. Para precificar um serviço. Tá, o dinheiro entra. O dinheiro entra... Quanto eu guardo. Elas acham que é salário, mas não é salário. Talvez seja por isso que está acontecendo aquilo, da moça ir lá comprar e não tinha dinheiro, não sei o quê. Aí o negócio foi fechando na minha cabeça. eu estava com mais tempo, todo mundo dentro de casa. E aí eu falei, poxa, eu vou começar a falar sobre isso, acho que vai ser legal. Mas naquele momento, era somente para criar conteúdo, para engajamento de Instagram, para ter alguma ocupação e para ajudar pessoas. Ah, eu vou... Fazendo isso, eu acho que eu vou... Eu vou conseguir ajudar pessoas para elas não passarem mais pelo que elas estão passando, né? E tá bom. Eu também estava com dificuldade financeira. Naquele momento, não. porque eu sempre tive reserva, só que eu tinha reserva para três meses. Para um período, né? E achei que ia dar e sobrar, porque, gente, três meses, isso aí vai estar resolvido, né? Só que não. E aí eu comecei a criar esses conteúdos, chamei algumas pessoas que eu conhecia já do ramo, que já tinham, assim, alguns seguidores para me ajudar a divulgar, fazer aquelas lives. Nunca eu tinha feito uma live. E foi a época que a live estourou, né? Estourou. E aí eu não sabia como fazer uma live, né? E aí eu chamei algumas pessoas que eu via que estavam fazendo live e tal. O pessoal do Ramones organizou. Eu lembro que tinha aquelas semanas, assim. Aí eu mandei mensagem. Igual, assim, né? Eu faço isso até hoje. Se eu encontro uma profissional que eu vejo que vai ser uma grande apoiadora do meu conteúdo... Que vai agregar... Vamos fazer um collab, vamos fazer isso, né? Claro, isso a gente sabe que existe um certo critério, mas, assim, eu queria levar o meu conteúdo para as pessoas. Era só isso, naquele momento, o objetivo. E quando voltasse, loja. Era isso. Quando eu comecei a falar do meu conteúdo, que eu consegui algumas parceiras ali para divulgar, profissionais que tinham perfis maiores do que o meu, algumas não se prontificaram, acharam que não... Que não ia agregar o conteúdo, que as pessoas não iam gostar. É. Aliás, olha aqui, atenção. Nunca deixe ninguém falar para você que o que você está fazendo não tem valor. Porque eu tomei uma portada na minha cara, minha amiga, que não foi fácil. Eu não esperava. eu levei o meu conteúdo para uma grande profissional, que era bem conhecida na época, apresentei. Era uma pessoa que eu tinha já uma certa amizade, conversava de vez em quando. E a profissional falou, Divina, você é incrível, o seu conteúdo é maravilhoso. Cara, como você tem essa humanidade de olhar para o próximo. Que legal isso que você está fazendo. Vai ajudar muita gente, mas, sinceramente, não vai dar certo. Nem o designer não gosta de fazer conto. Nem o designer gosta de colocar glitter na unha. Caraca, e que... Aquilo ofendeu minha alma. É, isso que eu ia falar. Gente, ofendeu minha alma porque ela não estava falando de mim, não. Ela estava falando do meu filho, do meu conteúdo. Ela estava falando de um mercado todo. Ela estava falando do seu cliente, né, inclusive, da loja. Gente, doeu. Doeu, hein? Daí eu pensei melhor, eu falei, eu acho que ela está enganada. E eu continuei. Imagina se eu tivesse parado. Eu não estava aqui. Não estaria aqui. Contando essa história. Eu não estaria aqui. Não teria tanta gente hoje transformada pelo meu conteúdo. Não teria tantas profissionais hoje, né, que podem ser mãe e podem ser profissional. Não teria tanta profissional com o filho estudando em colégio particular. Realizando sonhos. Realizando sonhos, fazendo cirurgia plástica, comprando carro, comprando casa, né? É. Então, às vezes, a gente tem que persistir, né? Mas a gente tem que persistir, persistir mesmo, né? Ir lá e fazer aquele negócio dar certo. Naquele momento, meio que virou uma questão de honra pra mim, tá? Que eu sou meio... Tipo, eu vou esfregar na sua cara, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Você vai ver. Virou meio questão de honra que eu sou meio... E aí, eu procurei outros profissionais e fui muito bem recebida e abraçada pela Lara Machado na época, que era nail designer, tinha cursos online, e a Tamires Gonçalves, que também tinha cursos online e também atendia a mesa e tal. Quando eu apresentei o projeto, duas pessoas que já têm visão de negócio, né? Que eram nail designers naquela época, mas que já tinham uma visão empreendedora, que realmente, que era genuíno o sentimento de se preocupar com a profissional, que aquilo era real, realmente. Quando eu apresentei o projeto, elas falaram... Tô com você. O mercado precisa disso. Show. E aí, elas me deram muita visibilidade, fizeram lives comigo, e aí, o meu conteúdo explodiu de um jeito que eu nunca... Eu não sabia que a caixinha do Instagram, o inbox do Instagram, quando dá 99, para de chegar. Quando dá 99 mensagens, ele para de entregar. Então, eu olhava, sempre tinha 99. E eu falava... Nossa! Ué, mas eu já li 5, devia ter 94. Aí, eu fui entender que ele vai mandando de 99 em 99. E aqueles 99 foram semanas, chegando 99, porque era essa demanda que estava vindo de um mercado que cresceu, né? Com nail designers muito boas, muito preparadas, tecnicamente, que fazem um serviço fantástico, mas que não sabe como transformar aquela unha bonita em dinheiro no bolso. Num negócio, realmente. Num negócio, né? Pensa que é aquela coisa, a moça que faz unha, né? Pode ser que em algum momento foi, não é mais. E aí, as pessoas... Aí, eu falei, cara, deu certo. Ela estava errada. E o mercado precisa disso. E ainda continuei achando que aquilo seria somente um conteúdo para Instagram. E as pessoas começaram a pedir curso, mentoria, consultoria, caixinha de pergunta. Não sabia nem como que fazia direito. Estava começando caixinha de pergunta. e aí, eu comecei a criar o conteúdo e até que isso acabou virando mais para frente um curso online com o apoio da Tamires, né? Que já estava no digital há um tempo e falou, você precisa entrar para o digital. O que você sabe fazer é muito importante e as pessoas precisam ter acesso e hoje em dia o jeito de fazer isso é no digital. Entendi. E foi assim que tudo começou. Um grande escorregador. A minha vida é um grande escorregador. E em que momento você falou, então, eu vou parar com a loja e eu vou seguir aqui vendendo os meus cursos, produzindo conteúdo. A Tamires, ela foi minha mentora durante um tempo, né? Então, ela me ensinou os primeiros passos do que é o marketing digital, do que é um infoproduto. E dado o momento, ela falou, eu estava sobrecarregada porque daí tinha voltado os atendimentos da loja e eu estava com o projeto do online acontecendo. Então, é, você tem a loja, o online, filho, família, vida pessoal. Isso, e aquela vida que estava um pouco difícil e a questão de quando a gente voltou da pandemia, estava tudo diferente. Então, ela virou, um dia eu falei para ela, eu não estou conseguindo fazer. E eu sou muito executora. Você falou para mim, vamos fazer assim? Eu pergunto, eu quero fazer logo. Vamos começar. E tudo bem se não der certo porque eu já sei que aquilo não deu certo, eu vou corrigir, entendeu? E tudo bem, a gente vai corrigindo. E aí, eu não estava conseguindo fazer. Daí, eu falei, Tamires, eu não estou dando conta de tudo e eu estou ficando frustrada. Ela falou assim, você sabe que em algum momento, ela joga isso na minha cara até hoje. Você sabe que em algum momento, você vai ter que abrir mão da loja. Gente, eu só faltei. Você nunca imaginou que teria que fazer isso? Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Aquela loja é minha alma. A divina é minha alma. Eu jamais vou fazer isso. Que legal. E aí, dito e feito, chegou um momento que eu vi que, como eu falei para vocês, a minha mente é uma mente voltada para a gestão empresarial. E chegou um momento que eu olhei para aquele ecossistema de negócios que eu tinha criado, centro técnico, cursos, loja física. Eu criei um aplicativo no meio disso tudo. Eu tinha um iFood de gel que a cliente comprava a qualquer hora e o motoboy entregava para ela em minutos. No meio disso tudo, eu criei isso ainda, que me deu um trabalho louco, que era uma coisa que não existia. e o online. E aí, eu falei, chegou uma hora e eu olhei para aquilo tudo, eu falei, o que eu gosto de fazer é isso. Eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de ensinar pessoas. O que eu amo na minha vida é gestão empresarial. E o resto passou a não fazer tanto sentido para mim. E assim, de tempo também, eu tinha que escolher alguma coisa, eu estava muito cansada. Caraca, mas deve ter sido uma decisão puxadinha, hein? Foi, eu levei muito tempo, depois que eu começou a ver isso na minha cabeça, essa clareza, eu levei tempo para tomar coragem, porque na minha cabeça eu estava desistindo de uma coisa, eu não tinha entendido ainda que era o tal do escorregador, que era isso que eu queria, mas eu precisava ter passado por aquelas outras fases, porque foi assim que eu entrei no mercado. E hoje, eu tenho um conteúdo que foi criado por uma nail designer. é diferente de um conteúdo de uma instituição, uma faculdade, né? Porque é criado por uma pessoa que sabe fazer aquela prestação de serviço, que era o conceito que lá atrás eu falei que eu usava para mim. Os meus negócios, eu preciso saber fazer tecnicamente, eu posso não executar, mas eu preciso saber. E aí eu decidi, eu lembro que era assim, tipo setembro, era setembro, já não fazia sentido mais para mim, mas eu falei, eu vou esperar até dezembro. Porque é geralmente uma época excelente, né? Então, mas na verdade nem foi isso que passou na minha cabeça, Nath. Claro que também foi o resultado financeiro, mas eu ficava pensando assim, quase não tem loja em São Paulo, naquela época não tinha. Como que elas vão comprar? Essas pessoas estão comigo desde o começo. Eu tenho pessoa que comprou, eu tenho, gente, eu tenho cliente que foi minha primeira aluna, minha primeira cliente da loja, minha primeira aluna de unha e é minha aluna online. Olha a jornada que essas pessoas estão comigo. Tem uma história, né? E aí eu falei, não, eu preciso estar com elas até dezembro, porque eu vou largar as pessoas na mão, né? Dezembro falta produto, eu tenho o iFood de gel, eu tenho o delivery de gel e isso vai quebrar muito o galho delas, elas estão contando com isso. Então, eu avisei com antecedência e disse que encerraria as atividades no dia 31 de dezembro e assim eu fiz. Fui até o final, vendi, entreguei, as pessoas falavam para eu não fazer isso e tal. E eu ia te perguntar isso, como foi assim para o seu esposo, para as pessoas próximas, essa questão de falar, opa, vou fechar a loja para me dedicar nesse novo caminho? É, parece que todo mundo já tinha percebido. Eu é que estava meio que ainda apegada no negócio, mas parece que as pessoas tinham... Mas não se encontrou nenhum tipo de preconceito? Não, não. Não, meu marido também tem uma visão super empreendedora, aberta e assim, viu que eu estava muito feliz fazendo aquilo, né? Perfeito. E que eu já estava ajudando pessoas e que eu estava muito feliz. Então, não, não tive não. Eu tive bastante apoio, assim, né? Isso é legal, porque a gente sempre vê, né, que tem muita gente que tem bastante preconceito, mas você vai virar influencer, mas você vai virar, vai trabalhar com rede social, mas não trabalha, né? É. As pessoas têm uma impressão de quem produz conteúdo, de quem... É blogueira, as pessoas acham que é blogueira. E aí, teve um... Até um dia, assim, eu cheguei na escola do meu filho, meu filho de 11 anos, já está ficando meio adolescentezinho, já entende tudo. É, e aí as meninas da sala... Ele não tem rede social, porque eu ainda acho muito cedo. Ele tem celular, mas não tem rede social. Mas as amiguinhas têm, as meninas, principalmente. E, gente, pra menina de 11 anos, o que que é uma influencer? Aquela moça que ensina a fazer maquiagem, que dança... Põe uma roupa legal. Que dança na rede social, que faz videozinho de dança, não sei o quê. E aí, o meu filho falou um dia na escola, acho que perguntaram a profissão dos pais. A minha mãe... blogueira. Que legal! Um outro dia, eu cheguei na escola, as menininhas vieram. Aí elas... Ô, tia, é verdade que você é blogueira? Eu falei... Não, não. Não é bem assim. Aí elas... Você não faz videozinho de maquiagem? Eu falei, não, amor. Aí eu falei o que eu fazia numa linguagem que a criança pudesse entender. Elas... Ah... É... O pessoal tem uma... Hoje melhorou muito, né? Mas assim... Aí eu sentei com o meu filho e expliquei. O que a mamãe faz é isso aqui. É que eu uso a rede social pra me comunicar, pra comercializar, pra ajudar pessoas, pra explicar pras pessoas que o que a mamãe faz vai ajudá-las no negócio. Tá vendo? Tá vendo essa moça aqui, ó? Ela colocou o filho dela no colégio particular. Aí sentei e comecei a conversar. Perfeito. Tá vendo? Ela comprou ovo da Páscoa, o Kinder lá, que você gosta, que custa super caro. Ela conseguiu. Ela conseguiu. Aí ele começou a entender o que que era. Porque na cabeça dele, ele me via com o celular fazendo live. E o que que ele achou que eu era? Blogueira. E Divina, dentro desse período que você tava começando nas redes sociais, que ainda era uma coisa nova pra você, o que que você acha que foi um grande desafio? Que era muito diferente da sua rotina de varejo, de ter loja? Eu acho que assim, o contato físico com as pessoas, né? Porque... A gente perde um pouco, né? Perde muito, né? Isso foi um grande desafio. A criação de conteúdo, né? Porque eu não tinha, assim, essa visão que eu tenho hoje de conteúdo estratégico. Eu simplesmente redigia, né? Então, isso pra mim foi um grande desafio. Entender como funciona a internet, de fato, também pra mim foi um grande desafio. Porque era um campo novo, né? É um campo novo e é um negócio. E que muda com muita frequência. Acham que é marketing digital. Não, gente. O marketing digital é a forma como a gente usa pra levar o nosso produto, a nossa solução até um cliente. Mas é uma empresa. É um negócio. E ele precisa ser visto dessa forma. Então, acho que esses foram os primeiros, assim, grandes desafios. Eu percebo, assim, que tem muita gente que tem a questão de ai, julgamento, ai, é... Pessoas que criticam e tal. No começo, eu me preocupei um pouco com isso, mas isso passou bem rápido, assim, porque eu acho que eu já... Já passei. Muita matura, né? É, já passei essa fase. Tem maturidade. É, empresa, quando você trabalha em empresa, isso também acontece numa proporção bem menor. Não se... Não corre, né? O assunto não corre tão rápido, mas, assim, não é algo que, assim, que hoje me incomoda. Nada que te afete. Já passou, assim... E o que que te motivou a se manter ativa, a ficar dando as caras, a aparecer? Porque, assim, junto com toda a parte positiva que vem dessa influência de pessoas te seguindo, te olhando, vem aquela parte... É, vem uma bagagem não legal. Exatamente. Eu brinco que o digital não é pra quem quer, é pra quem aguenta, né? Porque você precisa ter uma estrutura emocional bem parruda pra lidar com o que vem junto. Tem uma parte muito legal e tem uma parte não boa que não tem como separar um da outro. Não tem como um existir se o outro... É igual o polo positivo e negativo. Não tem como não existir. Vai sempre ter os dois. Sempre vai ter os dois, né? Então, sim, é um grande desafio, sim. Mas eu acho que eu passei dessa fase, sabe? Eu acho que hoje, assim, eu olho o resultado mesmo que isso dá nas pessoas, né? A transformação que causa nas pessoas. E entendo perfeitamente quem não tá naquele momento ainda e por isso que questiona, né? Então, eu penso que é isso, assim. É uma questão mais, assim, de consciência mesmo, sabe? Entendi. E eu tenho uma pergunta pra te fazer, eu não sei como é pra você. Nunca foi um problema pra você ter que aparecer, ter que gravar um vídeo, gravar um stories? Porque eu vejo, divina, que elas têm muita dificuldade nisso. Tem muita gente que fala ah, eu faço um trabalho legal, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu não vou... Ah, só a minha voz. Ah, minha imagem, não. Nunca foi pra você um problema? Não, sabe por que não? Eu não te falei, né, do escorregador. Lá atrás, quando eu trabalhava com Previdência Complementar, eu era gerente de relacionamento de Previdência Complementar pessoa jurídica. Então, alguma empresa, por exemplo, Mastercard, essas empresas, as maiores multinacionais do Brasil eram clientes, porque era uma multinacional também, a seguradora que eu trabalhava. Então, eu ia nas empresas fazer palestras, apresentar o plano de Previdência, tirar dúvidas. Na verdade, era um Instagram ao vivo. Pior ainda. Que desculpa, é pior ainda. Pior ainda. E assim, eu chegava em locais, gente, naquela época, eu tinha tipo 25 anos. Eu era assim, super nova. E sempre muito estudiosa. E eu sempre fui assim, uma profissional muito boa, aquela profissional que sempre tem as melhores oportunidades, porque eu sempre fui muito dedicada. Então, eu chegava, vinha diretor da Mastercard, tirar dúvida comigo. E assim, eles não eram agradáveis, gente. O mundo corporativo, ele não é doce. É bom não romantizar, porque a gente acha lindo, né? Não é doce. E aí, eles pegavam ali, uma mocinha de 25 anos, fofa, com voz fina, né? Que falava baixo. E, assim, eles não eram legais. E naquele momento, eu aprendi, sabe? Então, assim, eu ia, eu ministrava as palestras, eu falava, eu fazia reuniões com pessoas muito importantes. E eu acho que isso foi me dando essa segurança de falar em público, sabe? Então, pra você foi super tranquilo. Super tranquilo. Caramba, que legal isso. Mas, assim, sério, eu acho que nunca, o primeiro stories que eu fiz, veio aquela avalanche, né, de julgamento, de novo, né, gente? Não deixa as pessoas te parar, né? Que eu tava, eu tinha ficado extrábica, porque eu não sabia exatamente pra onde olhar, era novo. As pessoas falavam isso? Ai, você tá ficando extrábica, tal. A tua voz tá muito baixa. Nossa, é um nível de maldade também. É, é meio até... Só que, gente, sabe de onde que vinha isso? De pessoa conhecida, não era de cliente. Mentira. E nunca é de cliente. Pode parar e... Pode reparar. Nunca é de cliente. Sempre é de alguém. E, sinceramente, eu não vejo maldade nisso, não. A sensação que eu fico é que a pessoa queria ter a coragem de fazer o que eu tava fazendo. Mas ela não consegue. Mas ela não tem. E aí, é melhor ela arrumar uma justificativa praquilo, porque se ela for ver de verdade, ela vai ver que ela é uma grande frustrada, né? Então, é melhor ela arrumar um culpado. Sim. E sempre veio de pessoas próximas. Nunca veio de cliente. Gente, o cliente... O cliente tá interessado no produto. É isso mesmo. Ele quer o conteúdo, né? Ele tá interessado no que você tá falando. Uhum. Ela sabe que você não é uma influencer. Não tem problema nenhum. Ela já sabe disso. Tudo tem um começo. Já sabe disso. Ela tem lá a pessoa que ela segue que fala super bem. Se ela tá te vendo, é porque ela quer ouvir o que você tá falando. E você vai melhorar em algum momento. Só que você precisa começar, né? E eu sou tão prática, gente. Eu sou prática na vida, assim. Eu sou uma pessoa prática na vida, assim. Eu acho que eu tenho uma alma masculina. As pessoas começaram a me criticar. Eu fiquei chateada no dia. E aí, no dia seguinte, eu descobri que dava pra fazer, sabe o quê? ocultar stories de algumas pessoas. Olha! Aí eu descobri no dia seguinte. E aí, eu ocultei o stories de algumas pessoas e segui o baile, gente. E eu encontrava as pessoas e as pessoas falavam você parou de fazer stories? Eu falava... Resolvi o meu problema de um jeito muito prático. E você, dentro disso, dessas críticas, dessa visibilidade que o seu trabalho foi tomando, como você lida com essa questão pessoal? De filhos, marido, a separar você da sua vida pessoal, por exemplo, de exposição de filhos, se você expõe ou não expõe. Porque eu vejo que também é uma pessoa anônima que tinha uma loja indo pra um mundo digital completamente aberto, mostrando quem é, o que faz, aonde vai. Como você lida com isso? Como é isso pra você? Então, eu exponho isso numa certa medida. Eu tenho limites bem... Assim, os meus limites eles são muito claros. Eu sei exatamente até onde eu quero ir e onde eu não quero ir eu não vou. A não ser que eu mude de ideia. E eu mudo de ideia com uma certa frequência e acho isso bem legal. Mas enquanto eu não mudo de ideia, eu não faço o que eu não acho que tá dentro do meu conforto. Então, assim, quem me segue na rede social vê que às vezes eu coloco foto dos meus filhos, mas eu tampo o logo da escola porque realmente é perigoso. Eu moro em São Paulo, uma grande capital e tenho seus problemas de violência. Então, eu tampo, né? E, assim, eu sempre tento conciliar coisas que eu sei que tem a ver com o meu público. Então, por exemplo, eu não falei lá atrás que eu comecei a empreender porque eu queria ter um formato de família que funcionasse pra mim, que eu pudesse ser mãe, que eu pudesse ser esposa. E eu comecei a perceber e, gente, esse senso de comunidade ele é um negócio incrível, né? Eu comecei a perceber que quando eu mostrava isso, eu fazendo bolo com o meu filho, eu buscando, eu na fila da escola quase todo dia, aquela fila gigantesca pra pegar o filho na escola e eu posto, eu comecei a perceber que as pessoas também estão em busca disso. Elas também querem ser as duas coisas. E se você souber ser uma dona de negócio, uma empresária, se você conseguir olhar pra tua atividade como um negócio, você pode ser as duas coisas. Você não precisa escolher se você vai ser mãe ou se você vai ser profissional. Você pode ser as duas coisas, né? E você precisa aprender a ter um negócio. Porque quando você tem um negócio que te dá lucro, você não é funcionária do seu negócio, você não é empregada do seu negócio. Você é dona. As regras são suas. E você que escolhe se... A hora que você vai sair pra buscar, se você vai tirar uma tarde pra cozinhar. que de quarta-feira ela não atende porque ela leva a filha dela no balé e na natação e ela quer ficar lá tirando foto acompanhando aquele momento da filha. E postando aquele momento feliz. Entendeu? E aí, divina, como que eu vou fazer isso? Vai fazer assim, 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 assim e você vai continuar ganhando até mais do que você ganhava e vai poder de quarta-feira fazer o que você quiser. Entendi. Então, eu percebi que assim, a vida pessoal de um influencer existe uma medida e existe também essa questão de você criar conexão com o seu público. E ali eu descobri muitas mães neodesigner que querem ter o filho em colégio particular, que querem poder buscar o filho na escola, que querem poder fazer muffin de banana à tarde, que deu tudo errado, que queimou. Que quer assistir o filme fazer uma pipoca. Que deu tudo errado, que queimou que eu não sei fazer bolo. Que quer fazer pipoca e assistir com o filho. Entendeu? Que quer levar no futebol, que quer buscar na natação. Entende? Perfeito. Eu comecei a entender que existe ali do outro lado daquela telinha mulheres que querem as mesmas coisas que eu. Que você realizou. E em momento algum te incomodou essa exposição dos filhos? Ou essa exposição da sua vida um pouco mais privada? É, eu não tenho uma grande exposição. É mais dessas questões de dia a dia, de maternidade. Então eu encontrei, aos poucos, eu fui encontrando a medida disso. No começo, eu não queria de jeito nenhum expor a minha família. Mas, sinceramente, eu acho difícil criar conexão se a pessoa não consegue ver que tem um ser humano atrás daquela criadora de conteúdo, daquela mentora de finanças. Sabe? Precisa ter uma pessoa ali com uma rotina, com medos e dores e amores, né? E com os mesmos conflitos que elas também têm, às vezes internos, às vezes com outro, com filho, com tudo, né? Sim. E é assim. Então, assim, eu tenho aluna que me manda receita, né? Ah, faz esse bolo aqui, você vai conseguir fazer, porque ela já sabe que meus bolos não todos errados. Então, assim, foi criando isso, sabe? Ai, Divina, vi isso daqui, ai, olha, ai, também fiquei na fila hoje esperando meu filho. Gente, essas pessoas tinham que dar um jeito, né? Pelo amor de Deus, eu não era igual. Então... Divina, dentro desse processo ou até hoje, existiu algo que aconteceu que você quase desistiu? Que você falou, olha, cara, não é pra mim, não quero produzir conteúdo, esse mundo digital não faz parte da minha vida. Durante um tempo eu questionei isso e hoje, né, gente, eu falo conhecimento, ele liberta as pessoas, gente, liberta, dá um paz no coração. Durante um tempo eu questionava a questão, assim, de ver pessoas que às vezes eu via, assim, muito capaz, pessoas que têm um trabalho lindo e não conseguia ter um grande resultado financeiro e outras profissionais e até pessoas que também são infoprodutoras, que também têm cursos online, que têm um conteúdo muito bacana, mas que às vezes não tem aquele resultado. E outras pessoas que você às vezes olha e fala, poxa, o conteúdo é raso. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos e a pessoa... Explodiu. Explodiu, né? E aí eu entendo que, assim, é uma curva, né? A pessoa não adianta, é uma coisa que você precisa construir, né? Dá certo, 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 errado, 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 lascou, não vai voltar, aí certo de novo, né? Eu comecei a entender que isso é um processo e que tem pessoas que crescem muito rápido e conseguem se manter no mercado e tem pessoas que crescem muito rápido e somem, né? Então, durante um tempo, isso foi um sofrimento pra mim, né? Tanta dedicação, tanta entrega e ter resultados que eu achava que eram mais lentos do que outras pessoas. Perfeito. Isso, em alguns momentos, eu questionei, sim, me incomodou. E aí, quando eu comecei a entender, por exemplo, assim, eu percebi, assim, algumas pessoas envolvidas em determinadas polêmicas e eu vi aquele perfil crescendo de forma absurda, né? E eu falava, poxa, mas não é o meu perfil. E nem tudo que cresce assim é sinônimo de que ganha dinheiro. É, e aí eu comecei a entender que... Ou que é um sucesso, às vezes você só cresceu. Você só cresceu, você só tem ali um número de seguidores que é bacana ter, lógico que é, o número de seguidores eu não vou negar, não, ele te traz autoridade, né? Te torna uma pessoa pública, uma pessoa mais importante, é como se fosse um currículo, é isso. Mas, nem sempre aquilo ali é resultado, né? Então, assim... Ou significa tanta coisa. É, durante muito tempo eu questionei isso, sim, né? Eu sou libriana, gente, e eu tenho um senso de justiça, assim, absurdo. Então, eu precisei trabalhar isso muito em mim, porque durante muito tempo, eu não sei se eu pensava em desistir, mas, assim, eu... Dava uma desmotivada. Ficava um pouco desmotivada. Perfeito. E, na sua opinião, e sem modéstia, por que a Divina chegou? Até onde ela chegou? Eu penso que eu trouxe um conteúdo que não existia, e não existe ainda, né? Eu fui a primeira criadora de conteúdo de gestão empresarial e continuo sendo a única... E focada nesse mundo nail. Nail designer, né? E a transformação que eu trouxe para as pessoas, né? Porque eu peguei profissionais que faziam unha muito bonita, que tinha muita cliente e que não tinha resultado. E isso... A pessoa começa a aplicar o método, começa a ter gestão dentro do seu negócio, pega aquela atividade e transforma num negócio lucrativo, ela começa a ter resultado absurdo. Então, eu peguei profissionais que estão no ramo de unhas, em geral, há 10 anos, que não tinham conseguido conquistar nada com o seu dinheiro de unha, com o seu trabalho. E quando entram... Já tinha agenda cheia, né? Já tinha agenda cheia, tinha sido manicure, tinha sido pedicure, investiu, virou nail designer, tinha cliente, já estava há 10 anos no mercado e não tinha conquistado a prosperidade. E quando elas entram no treinamento, elas mesmas escrevem 10 anos sem resultado e um ano eu consegui comprar uma casa. Eu consegui ter nome pra comprar uma casa, porque casa, a gente compra financiado e tudo bem, é isso mesmo. Só que se você não tem renda, se você não tem dinheiro na conta, não tem score, não tem nome limpo, não vai conseguir comprar, porque você não vai conseguir o financiamento, você não vai conseguir a entrada da casa, né? Então, eu acredito que foi isso, assim, né? Eu só dei, assim, força, né? Pra elas, porque... deve ser bem desmotivante, né? Você saber que você faz uma unha bonita, que você deixa a cliente bonita, a cliente sai feliz, né? Dá aquele tapinha nas costas, tira uma foto e o resultado financeiro não acontece. Isso é tão comum, né? É, é muito comum. E, gente, o dinheiro, ele tem uma coisa que, assim, é tipo... É como se fosse algo, assim, inconsciente, vai? Vamos falar, assim, algo de neurociência, vai? O dinheiro, ele é quase uma comprovação de que você deu certo na vida. É a consequência que a gente fala, né? Isso a gente percebe, sabe como? Quando a gente, por exemplo, vamos dizer assim, você volta lá no bairro que você nasceu, porque às vezes sua mãe mora naquele bairro ainda. Sua vó tá até hoje lá, por exemplo. Aí você volta lá num feriado e aí você vê um colega de infância que andava descalço com você, tudo sujo, bagunceiro, não parava em escola nenhuma, era uma criança terrível. E aí você olha assim, tá longe, né? Você vê essa pessoa super bem arrumada, alinhada, bonita, magro, forte, num carrão. Você nem falou com a pessoa, automaticamente, o que você pensa? Você pressupõe, deu tudo certo, ele é rico. Cara, deu certo na vida, hein? Você pode até não comentar, mas o que vem na tua cabeça é isso. Às vezes, isso nem aconteceu. Nem é verdade. Às vezes, não é verdade. Às vezes, a pessoa tá com um carro porque ela foi levar de alguém pra outro lugar, ou ele trabalha com carros, ou ele é motorista, ou ele deu certo mesmo. Mas você nem sabe o que ele faz, mas automaticamente, você pensa, deu certo na vida. O dinheiro, ele traz isso, é quase uma comprovação de que você deu certo na vida. E ao contrário, é verdadeiro. Às vezes, eu encontro profissionais que falam assim, divina, a minha família não me apoia, a minha família fala que o que eu faço nunca vai dar certo, porque esses negócios aí de fazer um ir não dá dinheiro, né? E aí, eu fico pensando que, ao contrário, é verdadeiro também. A profissional, ela é muito boa, tal, só que a família vê ela ali, trocando, né, apertada, sem dinheiro, e vê a prima que tá fazendo faculdade, e que às vezes ganha menos do que a Neodesider, mas ela faz uma faculdade, ela tá sempre alinhada, ela tem um carro, ela tá sempre de terno, né? Automaticamente, as pessoas pensam que não deu certo pra ela, né? Entendi. Então, o dinheiro, ele tem essa mensagem subliminar ali de sucesso. Com certeza. E sabe uma coisa que a gente sempre pondera, né? Que, geralmente, existe esse lado das pessoas falarem, ai, você é manicure, nossa, mas você não estudou, você não vai estudar, isso é só um bico. Inclusive, ontem eu recebi uma amiga que até comentou comigo de que a família fala, mas isso é temporário, né? Porque você é formada em Direito, você é advogada, você vai fazer unha. E aí, quando eu mostro até pra ela os valores que as Neodesiders ganham, aí você fala, isso não é possível, né? Porque, assim, as pessoas têm uma imagem ainda, e principalmente quem tá de fora, porque a gente tá dentro da profissão, a gente enxerga muito bem isso, pra gente é muito claro, mas pra quem tá de fora, você olha e fala, poxa, mas eu paguei sua faculdade de Direito, você virou advogada, você advoga, e você vai virar manicure. Então, eu ainda sinto que falta muito pra gente conseguir ter essa evolução de que ser Neodesider ou manicure é uma profissão, que dá pra você sustentar sua família, dá pra você criar filhos, pagar escola de filhos com isso, mas que ainda existe da própria família essa questão de, essa minha amiga que até comentou comigo, minha mãe falou, tava vindo pra cá, ela falou, ai, mas é só um bico, né? É só um período, né? Tipo, daqui a pouco você desiste e você volta a advogar. Tem, tem muito isso, e no fundo, gente, é claro, né? Houve um investimento ali da família, houve uma expectativa com relação, né? A formação, tudo, mas assim, tem muita profissional ganhando muito mais do que advogado. Muito mais. e muito mais feliz, né? Porque às vezes as pessoas lá atrás, e a gente não tinha essa liberdade antes, né? Não. Se você escolheu ser advogada, você teria que ser advogada até o final da advogada. Entendeu? É quase como se fosse assim, tá condenada a ser advogada. Não existia isso, né? Eu acho que assim, essa era de conhecimento que a gente tá vivendo, que o marketing digital ele trouxe isso, né? Porque ele possibilitou as pessoas aprenderem profissões rentáveis e serem profissionais de sucesso sem frequentar uma faculdade. porque antes do digital, o conhecimento ele tava onde? Na cadeira de uma faculdade. No diploma, né? No diploma. Não tinha onde você adquirir conhecimento, era dentro de uma faculdade. Um conhecimento, né? Pra você ter uma empresa técnica era dentro de uma faculdade. Não tinha. Ou existia aquele curso na faculdade ou aquela profissão não existia. Não era reconhecida. Entendeu? Então assim, o digital ele trouxe isso. A gente tava vivendo essa era de conhecimento acessível a qualquer pessoa. Então isso possibilitou as pessoas mudarem a rota, né? Da vida. Da vida. Dos sonhos, de realização. E quando a gente fala assim, né? Ai, poxa, desistir. Parece que assim, desistir é algo assim... De perder, né? É. Isso pra mim também foi uma quebra, tá? Eu precisei quebrar essa crença. Porque parece que desistir é algo muito ruim. Tipo, ai, não deu certo. Às vezes você desiste não é porque não deu certo. Exatamente isso. Às vezes você só quer mudar a rota, né? E talvez essa própria essa própria colega que você tá falando como que ela ia talvez ter dinheiro pra investir numa profissão ou conhecer essa profissão porque tem pessoas que conhecem a profissão sendo cliente de nail designer, né? Talvez o fato dela ser uma advogada que proporcionou ela encontrar o que ela gostava de fazer. E o que ela comentou comigo, Divina? Ela falou eu fazia minha unha e aí eu mudei de cidade e eu não achei uma profissional que minha unha ficasse inteira. Minha unha caía. Aí eu fui lá e falei vou fazer a minha própria unha. Quero aprender isso. Aí aprendeu, gostou, faz muito bem quer fazer das outras pessoas. E aí nasce uma nova profissão uma nova nail designer daqui a pouco ela vai crescer instrutora e justamente porque ela falou eu já fazia mudei de cidade não encontro ninguém que consiga acertar a minha unha cai toda semana e ela começou a aprender. Então assim nem sempre desistir é ruim. É, isso aí. Né? Quando você resolveu mudar a rota resolveu ter um plano B que depois se torna o plano A nem sempre isso é ruim. Hoje eu vejo que as pessoas têm essa possibilidade de poder experimentar se é uma coisa experimentar se é outra coisa. Uma questão de coragem porque tem muita gente que morre ali infeliz porque não tem coragem de falar opa porque é um mundo novo você vai ter que conquistar clientes do zero aprender algo que você falou poxa não sei nada vou ter que aprender tudo do zero. Eu fico imaginando pra você inclusive até. Sim e pensa essa profissional vamos supor ela fez a faculdade ela se formou ela foi exerceu o direito e não gostou. Sim. Se não existisse essas profissões hoje ela ia ter que ou ela ia morrer infeliz ou ela ia ter que voltar a fazer uma nova faculdade mais quatro cinco anos investir mais uma grana muito tempo então a gente tem que aproveitar que existe hoje isso né? E que a gente pode ser meio designer e amanhã eu posso ser outra coisa e depois outra e depois eu posso ser proprietária de um espaço depois eu posso ser uma líder de equipe depois eu posso ser uma instrutora de curso presencial de curso online e tudo bem e Divina uma questão que eu acho legal quando você começou nessa era digital você imaginava que você chegaria até onde você chegou não tinha essa pretensão era uma que você já via no futuro e falou eu quero isso aqui não era somente um conteúdo pra que eu tivesse a possibilidade de manter o engajamento do Instagram da minha loja era somente isso naquela época quando a gente tava assim na pandemia existia no marketing uma coisa assim você consegue vender mais se você entregar conteúdo de valor pro seu cliente né? ficar postando foto de esmalte ficar postando coisa estática né? não funciona isso daí já funcionou isso não funciona mais então o conteúdo ele nasceu pra ajudar pessoas no momento que a gente tava vivendo por ser algo que eu gostava e um assunto que eu domino que pra mim era muito tranquilo de fazer e pela questão de que poxa eu vou conseguir vender através do conteúdo quando voltar essa questão da pandemia o meu perfil vai tá tá tudo ótimo e foi isso durante um tempo quem mostrou pra mim que isso era um negócio foi a Tamires perfeito né? e a resposta das pessoas que começaram a perguntar perguntar você dá curso ai me dá um curso tô precisando não sei o que e aí não foi intencional foi o tal do escorregador de novo não foi intencional e hoje como que é a sua rotina? a gente queria saber por exemplo como é a rotina da Silvia? hoje os meus filhos eles estudam das 8 às 15 e 30 só tem esse horário na escola deles então é um horário que não é escola regular que tem meio período só tem esse horário então não é opcional então eles entram às 8 então acordo de manhã faço lanchinho aí faço café da manhã é o que eu gosto de fazer aí arrumo as crianças penteio o cabelinho né? que eles saem todo arrumadinho de casa aí vão pra escola aí geralmente eu faço ginástica depois que eles vão é um horário que eu consigo fazer uma ginástica os dias que eu não faço eu vou ler vou ler meus devocionais vou fazer uma meditação eu gosto de começar o dia bem tranquila eu não gosto de agitação na hora que eu acordo e aí depois eu começo a trabalhar tipo umas 8 e meia 9 horas quando eu tô assim com muito trabalho acordo né? as crianças entram cedo na escola quando eu tô muito assim com muito trabalho eu começo a trabalhar logo cedão eles saem eu já começo a trabalhar por quê? 15 e 30 caiu a caneta 15 e 30 caiu a caneta vou levar pra vida e aí eu fico vou buscar na escola levo aqui levo ali fico ali naquela função com eles chegam da escola às vezes estão chateados alguma coisa que aconteceu na escola às vezes tá inseguro que não conseguiu aprender alguma coisa eles têm algumas atividades à tarde e aí algumas vezes eu ainda vou resolver alguma coisa tipo ficou faltando alguém me mandou uma mensagem minha equipe precisa resolver isso aqui resolvo coisas pequenas e às vezes à noite eu tenho alguma live alguma coisa então chego dou janta e vou fazer minha live eles já sabem ficam quietinhos ali ficam fazendo alguma coisa e a live termina em uma hora e eu retoma essa rotina aí a gente eles dormem cedo nove horas tá todo mundo na cama e aí é mamãe quero que você leia um livrinho aí eu vou ler alguma coisinha e essa vida que eu gosto de ter eu poderia ter uma vida com um resultado mais rápido poderia eu precisaria me dedicar mais horas do meu dia pra isso eu poderia ter um retorno financeiro cinco vezes o que eu tenho hoje e enriquecer assim absurdamente poderia poderia sim e eu gostaria inclusive mas eu precisaria me dedicar muito mais horas do meu dia e os nossos filhos eles fazem uma coisa pela primeira vez só uma vez aquela primeira vez não vai se repetir nunca mais nunca mais a segunda vez vai ser a segunda vez não é a primeira e eu sempre tive isso muito claro pra mim que eu queria estar nesses momentos as vezes eu questiono puxa eu podia ter feito isso aqui poderia ter ficado melhor não sei o que mas eu sempre fico me puxando tá mas você também naquele dia tava fazendo aquilo e você ficou feliz de estar fazendo aquilo de poder tá lá empurrando o banquinho da bicicleta que tem um vídeo lindo lá ensinando o Benício andar de bike você tava lá empurrando e o pau comendo de coisa pra fazer lá e você não fez né aqueles dias você ficou fazendo cookie de banana lá com ele e não fez o que tinha que fazer e o negócio pegando fogo e o né desencarnou e a gente sempre fala né Divina se você não faz alguém faz sempre vai ter alguém que faz sim então assim tem coisas em mim que não são negociáveis isso é muito claro isso é ótimo eu inicio com uma equipe pra trabalhar comigo e eu sei que aquela equipe está investindo muito dinheiro tempo energia conhecimento mas quando tá alinhado mas eu já deixo muito claro ó esse horário aqui das três e meia não consigo tá então você vai conseguir a gente vai ter que dar uma adaptada tudo bem pra você fazer desse jeito talvez assim eu vou te mandar algumas coisas muito cedo eu não deixo de entregar eu não deixo de entregar mas tudo bem pra você desse jeito ó a Divina você já sabe é uma cliente que é matutina porque tem as crianças tem as crianças e não tem reunião não tem entrega uns e meia da noite tá tudo bem funciona desse jeito mas eu te garanto eu entrego se eu não conseguir eu vou te avisar e Divina você consegue e funciona muito bem você consegue separar bem porque assim o que eu vejo da rede social é algo que me incomoda até não tem hora eu consigo você literalmente não pega no celular às vezes pego às vezes me cobro que eu deveria fazer isso menos até mas assim é consigo consigo muito porque essa é uma dificuldade que até que eu olho eu falo cara é domingo é à noite é de manhã é de tarde tem época que assim é 24 horas se você deixar é 24 horas mas eu acho que também vai do que você tá disposta ali a investir de tempo né faz sentido poderia ter um engajamento melhor nos meus stories poderia se eu usar essas estratégias que tem que usar que você vai postando os horários isso aqui é os horários quanto tem época que eu faço? tem tem época que eu não faço? tudo bem também não, eu consigo isso daí não não é o que te cobre tanto e hoje você produz conteúdo em quais redes sociais? hoje eu tô em Instagram muito forte YouTube tô pouco preciso retomar TikTok não é uma coisa que eu invisto tanto mas tenho também conteúdo lá e só e qual você gosta mais de produzir? qual conteúdo? e qual você não curte tanto? Instagram é o que você mais gosta é o que eu mais gosto TikTok é o que eu menos gosto até pelo eu penso assim o não sei parece que o TikTok ele tem uma sensação de coisa de entretenimento de lazer é só engraçado eu tenho essa mesma sensação eu tenho isso de que tem que ser meio ou cômico ou engraçado é não sei o meu conteúdo ali não fez tanto sucesso porque eu acho que eu não tenho essa pegada do negócio do cômico do viral da modinha eu criei uma uma personagem que é a Raquelin né que ela é super engraçada a Raquelin é a nail designer que tá lascada ali que tá passando todos aqueles perrengues que uma nail designer passa né e a nail e eu não sei exatamente porque que a Raquelin existiu o meu nome é Silvia Raquel então a Raquelin é do Raquel mas assim ela traz muito isso assim sabe ela é muito engraçada né foi uma forma bacana que eu encontrei de comunicar né de mostrar olha a nail designer você tem esse problema aqui também só que tem solução olha pra isso você não precisa passar por isso se você não quiser é e eu acho que assim o meu o meu o morto vai até isso entendi e teve algum vídeo que você lembra que viralizou que você não esperava que você fala cara eu produzi isso sem a menor pretensão ah teve tiveram vários os da Raquelin sempre a Raquelin ela vai vai voltar é a Raquelin sempre a Raquelin sempre teve muito sempre viraliza sempre a Raquelin viraliza mais do que a Divina é e teve um que eu fiz assim que a princípio apareceu uma coisa muito sem importância e ele ele viralizou muito mas ele viralizou muito com as clientes das nail designers e eu fui enxovalhada assim sabe as pessoas me chamavam me xingando e eu amei porque era assim era recebendo uma mensagem né quanto custa o alongamento e aí eu escrevi duzentos e cinquenta porque duzentos e cinquenta é normal em São Paulo custar duzentos e cinquenta e é mesmo e é normal tipo assim o preço médio e aí a pessoa do outro lado e se for eu e a minha amiga é quinhentos né ainda fiz a conta ué duzentos e cinquenta quinhentos né e aí quem é a piada interna né quem é do ramo entendeu e falou ai gente que saco fica querendo colocar preço e ai gente que absurdo porque vai trazer uma amiga depois essa amiga nunca vem não existe aquelas coisinhas que a gente sabe que existe ali no mercado de nail designer né mas a intenção ali era o que olha profissional gente é uma é uma profissão solitária né porque muitas vezes ela tem sozinha ela não tem pra ninguém pra falar assim já aconteceu com você também da pessoa perguntar quanto custa um e se aconteceu o que que eu faço é já aconteceu de perguntar quanto que é um alongamento duzentos e cinquenta se eu troçar minha amiga quanto que fica já aconteceu isso com você às vezes a pessoa não tem pra quem perguntar isso é verdade o objetivo desse vídeo foi esse só que assim ele viralizou de um jeito absurdo aí as clientes se incomodaram e as clientes porque as profissionais acabam repostando nos stories delas né eu recomendo nem sempre mas a pessoa por algum motivo achou que aquilo fazia sentido pra ela e a rede social é dela ela faz o que ela quiser que é a rede social dela e às vezes até fica a dica dela fica a dica ali entendeu ela é um jeito tipo assim engraçadinho de olha aqui o que acontece eu sei viu que vocês estão sacaneando e aí as clientes começaram a me xingar falando que eu era prepotente que não entenderam que eu não sou o nail designer e que eu não tava fazendo aquilo que aquilo era um conteúdo porque eu ensino precificação entende e aí questionando e aí eu recebi algumas mensagens que eu dei muito print que foi muito legal que foi assim fulana arroba fulana marcou amiga olha aí é melhor a gente aprender né porque por esse preço alguém conta pra ela que por 250 reais por 250 reais você não aprende a fazer um alongamento com naturalidade tá e você não consegue investir em produtos de qualidade não vai dar certo alguém avisa e essa essa enxurrada esses haters isso te afeta então no momento que aconteceu eu não entendi direito o que era eu fiquei meio nossa mas porque as pessoas com tanta raiva só foi só foi um vídeo né sei lá as pessoas meio inflamadas né e isso eu acho até hoje tá todo mundo meio doidinho né isso eu acho até hoje tá mas assim hoje eu entendo que é falta de consciência o meu jeito de ver o mundo é diferente dos outras pessoas verem o mundo e eu até brinco aqui a gente fala muito disso é uma questão cultural é o jeito que a gente foi é uma coisa sim a base que você tem de estilo de vida de educação de do que você leva pra frente é diferente e as pessoas são diferentes e assim mas ali ficou muito claro o que que acontece de verdade porque acho que as pessoas se sentiram não sei parece ser algumas pessoas porque tem uma tela elas se sentem com coragem de falar né porque tipo não sei quem ela é então assim é aí tinha algumas que me chamavam no privado falando acho que foram pro meu instagram viram o que eu ensinava e aí é por isso que elas estão assim é por isso que elas são assim que elas querem cobrar tudo da gente é é por isso que a minha tá nojenta que a minha nail designer tá nojenta viu é por tipo assim a culpa é minha e eu amei ser culpada disso gente amei ser culpada por empoderar nail designers por ensinar a ter posicionamento amei ser culpada disso assim uma culpa que eu amei receber então na hora eu fiquei assim que eu não tava entendendo exatamente o que era mas depois eu fui eu falei cara isso aqui foi muito bom o que aconteceu e como você se sente olhando pra sua rede social e falando eu tenho mais de 100 mil pessoas que se inspiram que é que eu tenho relevância que o que eu falo é importante que eu influencio como é isso pra você porque assim sabe o que eu penso também eu sempre comento isso a gente banalizou muito esse número de pessoas porque isso é muita gente divina hoje eu fico até horrorizada porque a gente abre uma live e aí ai tem mil pessoas tem pouca gente tem 500 pessoas tem pouca gente eu falo gente vocês tão eu juro que eu falo vocês tão ficando louco como assim tem pouca gente ou são 100 mil pessoas que você que te assistem que esperam você abrir um stories que esperam um bom dia que esperam um conteúdo como é isso pra você você tem noção disso inclusive não sei acho que talvez não eu sempre sonhei com esse número assim porque eu acho que é um número assim que te coloca numa posição de autoridade ainda mais pra mim que trouxe algo novo pro mercado e que ninguém ninguém não mas algumas pessoas não acreditavam achavam que não que isso não ia funcionar e na verdade se faz mescla faz pouco disso e técnica um pouco disso e outras coisas eu acho que focada igual você realmente tem feito não é geralmente isso a pessoa dá uma rica ou outra porque as pessoas acabam perguntando né então assim pra mim foi ali de novo né aquela coisa do deu certo né deu certo um ponho deu certo e sobre a eu vejo isso como muita responsabilidade eu percebo que pessoas usam esse número de seguidores como tipo assim como poder não tem essa função pra mim pra mim tem a questão da responsabilidade tem 100 pessoas ali confiando no que eu tô dizendo já aconteceram algumas polêmicas e as polêmicas sempre vão existir né porque o perfil é da profissional ela tem direito de sim tratar da forma que ela achar adequado ela utiliza aquela rede dela né e eu respeito muito isso e eu nesses momentos assim né dessas polêmicas assim ficou muito claro ali pra mim né que existe uma diferenciação né existe o criador de conteúdo né existe ali o blogueiro que é coleguinha do que é coleguinha e o blogueiro ele o que o blogueiro faz ele divulga marcas ele não tem compromisso com um conteúdo com uma comunidade e ele pode divulgar qualquer coisa desde a lavagem do carro até o lanche que ele come a pizza que ele vai e aquilo não necessariamente precisa ser real aquilo não precisa ser verdadeiro porque a intenção ali é divulgar uma marca e ganhar relevância visualizações no mercado isso é um profissional existe o outro profissional que é o criador de conteúdo que o compromisso dele é com o que? Com o conteúdo e com o nome dele né então e com aquela comunidade que tá ali aprendendo com ele ele quer transformar aquelas pessoas né então ficou claro pra mim que existe assim divisões perfeito e ainda uma pergunta aqui no que eu sempre faço né produzir conteúdo dá trabalho? muito a gente nem imagina o quanto né muito 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 trabalho né porque você produz um conteúdo às vezes você dedica uma hora às vezes até mais porque a gente fica pesquisando e tal e flopa não dá certo você acha que vai dar super certo e não dá aí de repente o outro que você fala aí outro que você fala nossa isso aqui e o negócio vai você que edita você faz tudo? muitas coisas eu faço ainda então assim por exemplo rios essas coisas eu acho mais fácil eu mesma já editar e e colocar ali porque muitas vezes também é uma coisa que acontece ali na hora sabe puxa eu vi essa trend aqui e acho que tem a ver e quero fazer até você criar uma linha editorial mandar pra uma equipe editar o negócio já perdeu porque é tudo muito efêmero é tudo muito rápido na rede social então muitas coisas eu faço sozinha ainda e muitas coisas hoje em dia mas assim stories eu que faço inbox muitas vezes eu que cuido a não ser que eu esteja ah olha vamos dividir aqui porque eu tô focada nesse outro nesse lançamento nesse daqui então me ajuda mas no geral sou eu e muitas coisas eu gravo e edito mas assim não é uma super edição mas eu até gosto disso porque eu acho que traz assim uma coisa do tipo é possível olha dá pra fazer né então assim eu gosto tipo tem aquele toque meu e com a internet você fez bons faturamentos? fiz então com a internet dá pra ganhar dinheiro dá pra ganhar dinheiro mas tenha claro na sua mente que é como um negócio não vai acontecer amanhã perfeito não vai tá a gente às vezes olha ali na rede social e fala assim nossa essa pessoa ela ela entrou no mercado outro dia não ela já estava ela estava trabalhando mas ela não era conhecida você que não via ela ela já existia ela estava nos bastidores ela estava ali entendeu não acontece do dia pra noite não é assim se você pudesse dar uma dica pra quem está começando agora produzindo conteúdo o que você falaria? que algo que você queria ter escutado no começo e que ninguém te falou? é essa coisa do julgamento né se tivessem me avisado talvez assim isso teria me poupado alguns minutos de preocupação algum tempo de preocupação na minha vida né essa questão do julgamento é a questão de que às vezes a pessoa não está alinhada mesmo mas assim não é eu vejo que às vezes as pessoas levam isso pro pessoal não é pessoal eu acho que assim a pessoa não está naquele momento mesmo ela não tem aquela visão ela não tem aquela consciência e por isso que vocês estão desalinhados né e tudo bem também né as pessoas às vezes não gostarem de você não gostarem do seu conteúdo é não tem problema vai existir eternamente vai existir e isso se você souber levar de uma forma leve assim conseguir ressignificar matura né isso te ajuda a melhorar né então eu acho que se essas pessoas tivessem me avisado disso porque no começo eu ficava né nossa mas será que vão gostar disso durou pouco tempo mas se tivessem me avisado lá atrás eu acho que eu teria teria aprendido não teria sofrido teria sido mais rápido teria eu acho que até conecto bem com o que você fala porque eu comecei a aparecer há pouquíssimo tempo e é uma coisa que desde o começo pra mim eu falava putz será que né será que eu tô afim de ouvir a opinião do outro será que como será que vai ser porque assim eu acho que a gente ninguém consegue disfarçar por muito tempo o que é de verdade não tem como então acho que isso é muito difícil até porque às vezes você cria um personagem que não vai se sustentar porque você não é isso não e a audiência percebe quando não é autêntico quando não é genuíno tem alguma coisa ali eles não sabem o que é exatamente mas tem alguma coisa ali que fala não sei não sei se eu posso confiar nela é tipo ai não deu não deu liga não deu bom não deu match a audiência percebe e tem alguma coisa que você conseguiu construir algum sonho que você realizou dentro desse mundo digital a internet a liberdade geográfica pra mim é um negócio assim maravilhoso né eu trabalho de qualquer lugar que tenha internet e energia então assim isso pra mim é muito bom eu me dou o meu marido também é autônomo eu me dou assim ao luxo de emendar feriado perfeito e isso é maravilhoso e continua trabalhando se precisar entendeu não tem problema é ah preciso entregar tal coisa e eu achei que eu não ia mas agora a gente decidiu ir ah tudo bem então eu vou levar e aí ó gente eu vou precisar fazer isso daqui e tal então horário e geralmente as crianças vão pra aquelas atividades com monitores e tal aí você consegue resolver e eu entrego o que eu tenho pra entregar então assim já fiz live de banheiro de hospital tipo meu marido ficou teve uma cirurgia de última hora que ele precisou fazer a gente achou que ia ter alto a tempo eu tava no meio de um lançamento tem aquele cronograma de lives que tem que cumprir e eu respeito demais equipe gente porque eu sei que a pessoa investiu tempo dinheiro tem muitas pessoas muitas famílias esperando aquilo ali dar certo sabe e não deu não dava não dava não dava e meu marido falou vai me deixa aqui eu falei não não vou te deixar aqui banheiro do hospital eu falei deixa eu caçar um lugar aqui aí eu achei atrás de mim era uma parede branca ninguém percebeu tá ótimo eu peguei uma cadeira levei pra lá botei umas almofadas assim celular e fiz minha live lindamente e super funcionou ninguém nem percebeu que legal já fiz live de banheiro de hospital e assim funciona então acho que essa liberdade geográfica assim não tem assim eu gosto muito de me sentir livre sabe e eu acho que essa sensação de liberdade ela te deixa até melhor no que você faz porque você pode fazer de qualquer lugar você fica mais feliz né você fica mais feliz e você tem parcerias com algumas marcas hoje como é não hoje eu não tenho assim eu tenho muitas pessoas que apoiam o projeto sabe e fazem isso de forma espontânea e sem remuneração financeira isso pra mim tem um valor enorme sabe não só porque estão me apoiando mas assim é o que eu sempre falo eu já falei isso várias vezes né não é não é a favor de mim é a favor de um mercado sabe é a favor de um monte de família que tava passando perrengue financeiro ali ou que não podia ter a mãe mãe que saia de casa com o filho dormindo chegava com o filho dormindo sabe é a favor de um mercado assim é a favor de família perfeito então e família pra mim é um grande valor né então eu fico muito feliz quando encontro pessoas que apoiam o meu projeto apoiam o meu conteúdo como você como tantas outras pessoas do mercado tem um valor enorme e Divina como você acha que a sociedade vê hoje a profissão de produtor de conteúdo é você acha que por conta da desse número de influencers que banalizam um pouco até isso é como você acha que a sociedade vê isso e se você vê algo promissor se você acha que no futuro isso melhora isso piora eu vejo como promissor sim é é o que eu já disse assim algumas vezes eu poderia talvez ter um alcance muito maior se eu me envolvesse em determinadas polêmicas ou se eu causasse algumas polêmicas né mas pra mim tenho muito claro que algumas coisas não estão à venda não quero não farei e as pessoas sabem disso quem trabalha comigo sabe disso que não farei não funcionará desse jeito é eu acho que tá banalizado sim e não sei quando a gente olha assim pra trás parece que existe mesmo essa curva em qualquer mercado né primeiro ninguém sabe o que é depois as pessoas veem que é legal aí todo mundo quer ser e aí todo mundo quer ser vai vai lá pra cima e todo mundo quer ser e aí fazem do jeito que que acha que dá é tudo pela audiência e aí passa um funilzão imagina um funilzão no começo tá a boca do funil entra uma galera vai 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 e lá embaixo só permanecem os bons mesmo os que entraram ali com propósito com com vontade de transformar então sim eu acho que que é promissor e que vai melhorar mas que a gente precisa ter um meio que um tônus emocional pra passar por isso porque é bem desafiador imagino não pelo conteúdo né quando eu falo isso acho que as pessoas pensam assim ela tá falando que criar conteúdo é desafiador é também mas não é disso que eu tô falando eu tô falando mesmo de você aguentar do por trás né o que tá ali nos bastidores de você aguentar o julgamento de você aguentar ver tanto injustiça porque as pessoas que tem às vezes algumas ideias né pra ela ela tá fazendo o correto e ela tá agindo com justiça pra mim que tô vendo aquilo eu acho aquilo um absurdo tipo não fala isso que é absurdo que essa pessoa tá fazendo ela tá iludindo pessoas ela tá falando que é assim e não é ela poxa gente imagina essa profissional vai lá e faz o que essa pessoa tá fazendo tá falando poxa ela pode machucar uma cliente ela pode prejudicar e a culpa vai ser de quem da profissional e a influencer talvez nem esteja mais na rede social nesse dia nem vai saber o que ela causou né então sim eu fico é isso que me quando eu falo do ser desafiador e não é pra quem quer pra quem aguenta eu tô falando disso né de pessoas que às vezes agem de forma incorreta com a gente e naquela hora pra mim é um absurdo eu fico enfurecida e depois passa um dia eu olho e falo mas sob a visão dela de acordo com os valores dela ela tá fazendo o máximo sobre ela né ela não fez pra me prejudicar ela fez pra se beneficiar achando que aquilo tava sendo muito bom o que ela tava fazendo perfeito né e enquanto a pessoa não melhorar não aprender e não não crescer e não tiver consciência de vida de ver o mundo de um jeito diferente ela vai continuar fazendo coisas que ela julga certo talvez ela morra sim então eu sempre trago pra mim sabe eu preciso melhorar eu preciso aprender a lidar melhor com isso porque isso sempre vai acontecer mas eu sofro e ainda falando sobre isso você que tem alunas que forma que treina as pessoas que ensina você vê muitas realidades né muitas parecidas muitas muito diferentes mas na sua opinião e dentro do que você vive no dia a dia o que que mais atrasa o sucesso delas é a falta de visão de negócio de ver além né é não elas eu vejo muita profissional ainda muita maioria né olhando a profissão de neodesigner como sendo uma tô aqui é ah eu vou fazer unha aqui e vai dar tudo certo e as clientes vão me indicar é e eu tenho essa cliente hoje amanhã eu vou ter outra é e assim às vezes eu também vejo assim muito a profissional por não ter essa visão ampla né que eu falo que é uma é como se a gente olhasse assim é assim que eu me vejo hoje é como se eu olhasse o mundo de cima eu não olho só uma parte eu vejo várias coisas assim se conectando né e quando eu vejo profissionais por exemplo que não tem estratégia de captação de cliente ou que não tem posicionamento de preço ou que não tem estratégia de crescimento de negócio e vai levando a vida assim eu vejo profissionais muito dependentes de clientes se eu perder essa cliente eu vou me prejudicar demais entendi né porque não entende que ok ela precisa de uma quantidade de clientes mas as clientes precisam estar alinhadas com o que ela oferece e com o quanto ela cobra senão não vai dar certo elas vão ficar questionando vai ter conflito vai ficar pedindo desconto aí ou você dá o desconto e se prejudica financeiramente ou você não dá o desconto e a pessoa para de fazer a unha com você e você se arrepende de não ter dado o desconto e aí dá desconto pra outra e aí pra sempre quando te pedirem desconto você vai dar porque a sua experiência naquele momento foi muito ruim perfeito então eu percebo que quando não existe essa visão de negócio mesmo pra esse pra esse negócio pra essa atividade neodesigner elas ficam muito suscetíveis assim muito expostas muito fragilizadas e acabam se acomodando com uma realidade que dá pra ser mudada em dá com uma velocidade até que elas não entendem né eu sinto que elas dão uma estagnada né de achar que esse é o meu ápice é isso aqui e tá tudo bem é e se você for parar pra pensar olhando da visão delas até que faz um pouco de sentido isso porque talvez é o sonho delas né elas conseguiram ninguém ensinou ela cuidar de um negócio na escola na escola ninguém ensina isso pelo contrário não ensina na família muitas vezes nunca teve um dono de negócio as vezes sempre todo mundo foi empregado funcionário público é o curso de unha que ela fez a instrutora ensinou unha ela tava lá pra ensinar unha né muitas vezes a instrutora não sabe nem pra ela como que ela vai ensinar isso pra uma pra uma aluna né então se ninguém ensinou como que ela vai saber fazer então meio que é é justificável ela tá com essa falta de visão de negócio mesmo né de entender que ela tem um negócio mesmo que fazer unha é atividade mas aquilo ali ela é uma autônoma ela tem uma empresa e aquilo ali tem que funcionar como uma empresa sim né então seja da de atender no quarto da casa na sala da casa até ter um espaço no centro da cidade super luxuoso são negócios pequenos médios grandes mas são negócios e precisam ser vistos assim então é até compreensível né elas não verem dessa forma muitas profissionais não verem dessa forma porque uma vez que ninguém ensinou e ela não nasceu sabendo sim e ela não sabe que existe isso ainda que tem gente que ainda não sabe é até compreensível né e agora se você puder compartilhar não sei quais são os próximos passos da Silvia tem lançamento tem curso novo tem tem lançamento tem curso novo eu tenho muito esse perfil assim né algumas profissionais eu vejo assim algumas infraprodutoras né algumas pessoas que tem cursos online assim ai mas a a aluna reclamou de tal coisa eu já vi isso algumas vezes a pessoa ir lá para os stories e falar ai porque reclamou disso que não sei o que não sei o que não sei o que às vezes a gente né às vezes a gente perde a oportunidade de criar mais uma solução quando a gente faz isso né então eu ouço por exemplo ah não você não está ensinando isso sim mas não era a proposta desse treinamento esse treinamento era para ensinar isso né mas você tem interesse em aprender isso gente só da pessoa ser ouvida o tom da conversa já muda mas você tem interesse de aprender isso e quando você fala que você quer aprender isso você quer aprender isso por quê mas o que você quer saber disso e ai eu avalio se aquilo eu posso incluir no curso que eu já tenho ou não isso precisa ser um outro curso por que um outro curso porque a divina quer ter um monte de curso e ficar milionária também mas é por quê porque o público é outro sim o público que aprender a precificar pode ser que não seja o mesmo público que aprender a montar curso precificar curso faz todo sentido às vezes o público que quer aprender a montar uma equipe não pode ser que não seja o mesmo público que aprender a cuidar do dinheiro que ela já tem então você precisa fazer essa análise né quando você não tem essa capacidade de olhar praquilo como uma oportunidade de melhoria você perde muito e eu sempre tive essa capacidade eu não tô dizendo que eu sou assim perfeita e que eu não me incomodo às vezes eu me incomodo né mas aquele incômodo passa e fica aquele negócio na minha cabeça sempre quando fica na sua cabeça olha praquilo com atenção se ficou não tá passando é porque tem algum significado ali que você não tá conseguindo ver então sim tem lançamento tem mentoria faz tempo que eu não abro turma de mentoria e o nosso mercado gente eu tô muito feliz assim sabe eu tô vivendo assim uma fase muito boa porque eu tô muito feliz com a questão assim ó as pessoas estão pedindo mentoria para montar negócios mentoria para pessoas que não são do ramo querem montar um espaço só de nail designer e elas têm me procurado pra dar mentoria aí são mentorias individuais pra investidoras né não são profissionais da área perfeito é mentorias em grupo né pra quem já atingiu ali porque existe o platô na profissão sim ela vai cobrar o preço maior da região dela ela vai ter a quantidade de clientes que ela consegue atender e dali ela não passa e como que ela vai dar mais um passo como que ela vai sair de 10 mil de faturamento e ir pra 20 e 30 é possível é mas não com atendimento em mesa somente né então o que que tem que fazer depois disso então tem aparecido essa demanda também e isso tá virando um produto digital que é uma mentoria perfeito é pra abrir outros negócios no ramo nails né é e treinamentos é outros que eu não tinha então como precificar um curso como montar um curso legal isso isso tem aparecido também né porque muitas profissionais às vezes vão ministrar o curso porque sabe fazer unha bacana só que daí elas se frustram porque as alunas começam a não ter resultado resultado e o profissional né o instrutor ele só vai conseguir ser um bom instrutor se as pessoas tiverem resultado se as pessoas tiverem resultado porque o resultado dela serve pra cliente de unha pra ela captar cliente de unha ela vai conseguir ter mais alunas quando as alunas dela tiverem muito resultado e tem muita profissional que sabe fazer unha muito bem mas não sabe ensinar e é diferente mesmo não tem nada a ver uma coisa com a outra não tem não tem nada a ver uma coisa com a outra então eu tenho um treinamento que eu tô finalizando ele que vai ensinar você montar um método porque eu tive que estudar montar método eu sabia precificar na minha loja eu sabia cuidar da gestão da minha loja eu sabia fazer tudo pra minha loja e eu precisei fazer disso um método pra que eu pudesse ensinar outras pessoas um método é isso é você pegar o que você sabe fazer muito bem e transformar num passo a passo num método pra que a pessoa qualquer pessoa possa fazer a mesma coisa que você então eu tô trazendo isso de montar precificar contrato política de atendimento apostila pra que ela consiga ganhar dinheiro como dá um suporte bacana tem muita profissional que fala ai não dou suporte não gente dá mó trabalho sim dá trabalho mas precisa e se isso for remunerado ai fica bom não fica? fica bom pra todo mundo aluna perfeito e pra você e se a gente precificar esse suporte e se a gente organizar esse suporte você precisa estar 24 horas olhando ali não você precisa combinar com ela como que vai funcionar isso perfeito então tornar isso possível sabe é um outro treinamento a questão de equipe também quanto que eu pago como que eu contrato pode ser MEI são todas as dificuldades né e se der problema trabalhista como que eu faço pra evitar isso quem que capta cliente sou eu ela é dona da agenda ela tem autonomia perfeito fazer isso virar possível né se tornar possível eu também né pra que ela tenha ali então são muitos projetos pela frente muitos projetos que legal muitos projetos e você não tem você é muito animada né você não é aquela de tipo ah é projeto tô cansada ah então é que isso que me dá assim parece que é o que me dá energia sabe é porque você tá animada não tem aquele carro híbrido né que o próprio movimento do carro é o que traz a energia perfeito é assim que eu me sinto com projetos movida com isso que legal a gente tem um quadro aqui na Nath que chama na real com a Nath então sempre que a gente vai se encaminhando pro final do podcast a gente faz é como se fosse um bate bola onde eu te pergunto algumas coisas e você precisa me responder mais curto possível tá e o nosso podcast chama Natitude porque a gente sempre a gente sempre falou muito com a manicure com a manicure tradicional que tá começando na profissão e o corpo da empresa de colaboradores é 90% ou mais mulheres e a gente sempre fala que elas tem uma coisa muito em comum que nós nomeamos de Natitude que é essa vontade de nunca parar elas não param elas deu errado elas continuam elas levantam elas fazem de novo ah o casamento acabou não tem problema ela segue de um outro caminho e consegue fazer e a gente falou que elas tem muito em comum essa questão da Natitude por isso chama Natitude Podcast o que que é ter Natitude para a Silvia? é você entender que você pode sim amar o que você faz e você tem que amar mesmo porque você vai fazer todo dia e se você não amar isso não vai ser duradouro e não vai ser genuíno não vai ser de verdade você não vai conseguir ser trazer o que você quer trazer transformar deixar uma cliente mais bonita uma um nail designer mais rica enfim é você pode deve amar o que você faz mas isso não impede que você ganhe dinheiro com isso na verdade as duas coisas elas precisam andar juntas né se você sentir que em algum momento isso está desequilibrado você vai desanimar então sim você pode deve amar a sua profissão o que você faz seja o que manicure nail designer estrutura mas você pode também e deve ser próspera ganhar dinheiro com isso e as coisas elas tem que andar juntas algum momento você vai sentir que você está se doando mais do que você está recebendo mas é uma construção e em algum momento a conta fecha né e ela tem que fechar o que a Silvia não tolera? eu não tolero injustiça eu não consigo lidar com injustiça e a todo momento eu preciso me puxar e lembrar justiça pra quem? pra quem está olhando ou pra quem está fazendo? meu senso de justiça ele é gravíssimo apuradíssimo lugar favorito da Silvia? Águas de Santa Bárbara que é uma cidade do interior de São Paulo e lá tem um termas é um condomínio e lá é um lugar pra mim que traz muita paz bons momentos não é um lugar extremamente luxuoso eu já estive em lugares muito mais luxuosos mas lá é é o seu lugar é meus filhos vai lá ele começou a andar lá o Arthur seu mais novo o mais velho ele começou a andar lá eu tenho uma foto dele aquela parte cambaleando sabe? que delícia ele cambaleando ali andando numa ponte eu morrendo de medo dele cair que delícia rede social queridinha ah Instagram Instagram o que a Silvia não vive sem? chocolate uma inspiração pra Silvia é difícil falar ainda desculpa a minha mãe a minha mãe partiu há pouco tempo e ela sempre me trouxe esse senso sabe? de ajudar pessoas era uma pessoa que ajudava muita gente e é a grande inspiração assim eu choro demais quando eu falo disso não dá pra falar um sonho Silvia conhecer Paris quando eu tinha não tinha filhos eu não tinha dinheiro né? eu tava no começo da carreira era meio dura e meu marido né? aquela coisa de recém-casado e tal hoje eu tenho dinheiro só que meus filhos estudam e eu ainda não encontrei o momento certo de viajar sem meus filhos e aí eu fico nessa mas vai acontecer com certeza absoluta se você pudesse definir uma palavra qual seria? honestidade e como você quer essa lembrada na internet? com uma profissional né? a Divina que ensina profissionais neodesigners a ganhar dinheiro de verdade com unhas que legal isso gente só lembrando que vou chamar ela de Divina ela deixou um conteúdo exclusivo pra você que tá no aplicativo então se você já tá no nosso aplicativo assiste lá porque é um recadinho só pra você e se você ainda não tá eu preciso te contar que esse aplicativo ele é totalmente gratuito e lá você consegue ter todos os cursos do zero ao avançado de manicure de nail designer spa dos pés todo tipo de alongamento blindagem esmaltação em gel tem conexão com o mercado pago você consegue comprar na loja da Nath online com descontos lá a gente tem aquele sistema de carreiras em que você vai evoluindo semente violeta orquídea e assim por diante então se você ainda não conhece o aplicativo na nossa build do Instagram tem um formulário é só você entrar lá clicar e participar do processo seletivo pra poder acessar e ter também todos os conteúdos exclusivos por lá certo? primeiro eu queria agradecer a Divina a Silvia por ter vindo até aqui por essa troca é um podcast diferente nosso objetivo aqui é trazer pra vocês esse tipo de pessoa são pessoas reais que contam histórias reais que trazem pra vocês mais inspiração e muita força porque é quando a gente conversa um pouco com as pessoas até o nosso bate-papo pré-podcast é muito nítido pra mim ficou muito nítido pra mim essa força que você tem porque você emana isso essa questão de ser forte cara eu não sei como deve ser com seus filhos mas você lembra um pouco a minha mãe nessa questão de força de você consegue de nada parece que te abala eu não sei com certeza abala e a gente tem a nossa conversa com nós mesmas mas eu acho que é forma de ver é muito forte é gostoso a gente quer trazer pra vocês pessoas que contem pra vocês como elas conseguiram que mostrem um caminho pra facilitar a vida de vocês e que desistiram uma opção eu acho que pra ninguém em momento nenhum e pra gente foi uma manhã maravilhosa aqui na Nath a gente se prepara pro podcast é um projeto que a gente tá em 41 episódios hoje com o da Silvia é um projeto que começou com pouquíssimas pretensões de verdade inclusive eu até achei que a gente ia conseguir gravar um por mês e a gente começou gravando dois por semana e aí a minha agenda foi ficando um pouco apertada tem fila né até dezembro a gente tem janeiro agendado já e aí isso acaba que eu preciso destinar a minha rotina pro podcast porque tem um monte de outras coisas por trás então a gente se prepara pra receber a gente se prepara pra produzir esse dia diferente tanto pra convidada quanto pra você que tá assistindo porque o objetivo é exatamente esse é trazer pessoas no nosso mundo das unhas que são relevantes que tem uma história legal pra contar pra vocês e são pessoas que eu tenho certeza que só vão agregar na jornada de vocês que ainda tem muito caminho pela frente uma coisa que eu acho muito legal de ouvir você falar é que você já tem um patamar de vida que você poderia ficar mais sossegada poderia poderia mas é uma escolha né é uma escolha continuar ajudar trocar e é nítido que você gosta é um negócio que dá pra perceber que você gosta de fazer então você que assistiu até agora esse episódio muito obrigada é um prazer sempre ter vocês aqui Silvia você que veio de São Paulo acordou cedo deixou as crianças porque eu sei que troca um pouco a rotina a gente tá em Sorocaba a Silvia mora em São Paulo então obrigada por ter vindo por ter se deslocado pelo respeito que você tratou a minha equipe pela forma com que você me tratou também por tudo que você contribuiu pela história que você contou e por você ter vindo até aqui aceitar esse convite contar um pouquinho de quem é a Silvia do que a Silvia quer fazer e deixar claro que independente do que aconteça daqui pra frente as portas da empresa da Nath vão estar sempre abertas pra você e que a gente quer continuar esse relacionamento no futuro e falar que o que você traz pra elas o conteúdo que você traz isso é importante não só pra elas mas pras marcas que fazem produtos pra que elas continuem e que isso literalmente muda a vida delas porque a gente pode achar que é um detalhe a gente pode achar que é bobo e tem muita gente que fala mas isso não muda muda completamente o destino da família delas numa emergência de saúde numa realização de sonho então isso que você traz de conteúdo essa sua doação essa sua entrega ela muda literalmente vidas e é algo que a gente consegue enxergar em tudo que você faz a gente fala que é muito diferente quando a gente vê as pessoas que fazem ninguém não faz ninguém só faz por amor em tudo que a gente faz tem que ter o amor e tem que ter contrapartida mas em você é muito nítida essa questão de o dinheiro é uma consequência e eu faço porque eu gosto porque você até pelo que a gente conversou até nos bastidores você poderia fazer qualquer outra coisa e você teria sucesso em qualquer outra coisa e eu não estou falando até pra encher sua bola muito pelo contrário mas a sensação que eu tenho até pela sua vontade de aprender é que qualquer negócio que você entrasse daria certo daria e você escolhe ficar com a Neil Designer em contar pra ela em explicar pra ela em ensinar ela então parabéns pelo projeto muito obrigada o canal que você precisar de comunicação a gente tá super aberta pra você aqui na arte muito obrigada eu adorei o convite obrigada pelas palavras eu não sou aquela pessoa que fala assim ai não imagina eu recebo muito bem os elogios obrigada mesmo realmente é algo que assim é trabalhado precisa de muita dedicação mas é algo que me deixa muito muito feliz e receber convites assim de pessoas que apoiam de marcas de empresas que apoiam o conhecimento que apoiam o mercado que aposta no crescimento da profissional não é somente não é somente uma empresa que vai lá e coloca um produto na prateleira e realiza o lucro não é isso tá ligado ali ao crescimento ao propósito a ajudar a transformar é muito legal eu fico muito feliz quando recebo esse tipo de convite obrigada e adorei estar aqui fiquei muito feliz e gente foi um dia gostoso pra quem não conhece ainda passem a conhecer vai ter um instagram dela aqui pra vocês é um conteúdo riquíssimo que eu tenho certeza que poucas de vocês tem acesso então vale a pena estudem isso isso vai mudar a vida de vocês é um caminho que quando você descobre não tem mais volta e vocês vão ver que vão se arrepender por não ter começado antes tô errada? não né? então é isso gente não esqueçam de comentar compartilhar se inscrever no nosso canal ativar o sininho comentar quem vocês querem assistir aqui no nosso próximo episódio as perguntas que vocês querem que eu faça pra elas e é isso gente obrigada por ter assistido o episódio até agora e não esqueçam e não percam que a próxima convidada uma manícura e não esqueçam de ver